Estrelas do Mar Desistantes da selva feroz Há alguém que te espera Estrelas do mar e um rosto natal Uma saudade de pedra Desistantes da selva feroz Há alguém que te espera Sentado na beira do caos Desistantes da vida Caminhos pra navegar Um feliz bom tempo Aquece alguém Seja só pra mudar Caminhos pra navegar Um feliz bom tempo Aquece alguém Seja só pra mudar Serei a madrinha Alfada dourada A ponte de chinhos De todos nós Serei a madrinha Alfada dourada A ponte de chinhos De todos nós Serei a madrinha Alfada dourada A ponte de chinhos De todos nós Caminhos pra navegar Um feliz bom tempo Aquece alguém Seja só pra mudar Caminhos pra navegar Caminhos pra navegar Caminhos pra navegar Um feliz bom tempo Aquece alguém Seja só pra mudar Serei a madrinha Serei a madrinha Alfada dourada A ponte de chinhos A ponte de chinhos De todos nós Serei a madrinha Diz Alfada dourada A ponte de chinhos De todos nós Serei a madrinha Alfada dourada A ponte de chinhos De todos nós Serei a madrinha Alfada dourada A pente de chines de Deus